e bem-vindos a mais um vídeo do canal do grão da informática né e nesse vídeo aqui nós vamos desmontar nessa máquina aqui né que eu fiz um review dela aí para vocês é que foi feito na pele foi pego da sucata lá do meu amigo de herma junto com aquele pc imundo que eu desmontei e montamos no gabinete da positivo né então tá aí gente olha esse aqui é um outro computador que eu fiz ele já tá ligando tá tudo funcionando gente tá então eu vou desmontar as peças e vou montar fazer um mini review dele mesmo gente vou desmontar limpar e vamos montar esse computador em um novo gabinete tá bom olha gente tá sujo parece que não é só não tá tão sujo quanto o outro mas cara tem poeira aqui certo então que que acontece eu vou começar a fazer a desmontagem dele e vou mostrar o estado das peças para vocês como eu fiz a última vez beleza eu vou pausar já volto com as peças saindo do cabineiro do gabinete é bem pessoal já começa com né o drive dvd olha estado olha o hd não tá tão sujo gente está complicado viu tá aí ó tá vendo vou dar um pause e olha dá uma olhada na situação da frente desse gabinete parecer que tava não tava tão sujo olha isso gente não tem condição só desmontando tá vendo tá vendo então vamos lá voltando aí para o vídeo tá aí ó beleza então já tiramos o hd e o drive de dvd vou pausar para tirar a placa ok Oi pessoal já tirei a fonte tá é a fonte tá aqui ó olha o estado da fonte vou desmontar ainda tá agora agora olha aqui a placa dá uma olhada na situação da placa ver olha a sujeira eu vou levantar para vocês que eu já tirei os parafusos olha tirando a placa do gabinete gente olha aí olha o estado da placa olha tá suja mas tem uma boa vontade você tá vendo vou começar de cima aqui ó ó ó lá os capacitores estão gente olha que sem condição né eu vou tirar isso aqui olha que ela não tem condição eu vejo a sujeira ficou assustado ó tá vendo ó ela não tem capacitor estufado cara essa placa por incrível que pareça desculpa aqui embaixo né tô desmontando a máquina né lá tá vendo ela tá perfeitinha a placa você entendeu vou virar ao contrário para vocês verem olha lá olha um pouco de sujeira mas não tem muita coisa não tá vendo então essa placa que é o seguinte cara eu posso pegar passar um pincel nela vou dar uma limpada nela né e dá para colocar no trocar pasta térmica se for o caso né olha não tem oxidação e olha que legal agora que eu descobri dá uma olhada nas entradas dela aqui ó olha que legalzinho deveria deve ter uma placa integrada razoável aqui tá vendo não é uma plaquinha razoável você entendeu eu vou dar pois uma pesquisada no modelo dessa placa que eu não conseguimos ver agora o modelo da placa velho deixa ó tem alguma na etiqueta aqui ó mas não é é que já tá começando a ficar escuro aqui cara eu não tô conseguindo ver mas ó a placa tá aí gente a placa tá boa não tá ruim você entendeu é olha agora não tem mais nada no gabinete beleza agora eu vou pausar vou dar uma limpada vou a vou abrir a fonte que eu não abri ainda certo vou fazer aquele esquema que eu fiz com vocês colocar um paninho e colocar todas as pessoas que foram do computador e aí no próximo vídeo o que que eu vou fazer com uma máquina essa máquina que eu já testei eu vou montar no gabinete tá positivo tudo higienizado beleza então tá bom gente olha se vocês gostaram do vídeo dá um like no canal né e se inscreva cara agradeço muitas visualizações tá bom para que aí tem com surpresa né sair da dv que eu não tinha visto né tá vendo é isso aí o grande vídeo da informática agradece uma boa tarde para vocês